Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma aula sobre o curso gratuito de contabilidade Só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do curso gratuito de contabilidade Vídeos do exame de suficiência e por aí vai Então é bem fácil e é gratuito e você só tem a ganhar Clica nesse botão vermelho aí em cima, clica aí rapidão, vale a pena Se possível também, curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Venha fazer parte aí dessa comunidade, chega junto É grátis também E para quem quer aprender contabilidade, curta lá Ou melhor, acesse, né? Quem não é Facebook tem que acessar www.contabilidadetv.blogspot.com Qual que é a vantagem de acessar o YouTube e acessar o Blogspot? Na verdade, no Blogspot tem os mesmos vídeos do YouTube A diferença é que tem algumas resoluções resolvidas em texto Então um material complementa o outro Mas também tem os vídeos de maneira mais organizada Algumas pessoas tinham dificuldade em navegar aqui na página do YouTube Apesar que tem as playlists aqui, mas tinham dificuldade Eu acredito que agora com o blog vai ficar mais fácil navegar Encontrar os exercícios do exame de suficiência na ordem cronológica E por aí vai Acesse lá também, vale muito a pena É grátis, né? Só tem a ganhar aí Vamos finalmente ao que interessa Que é o curso gratuito de contabilidade O assunto é DRE Demonstração do Resultado do Exercício Esse assunto é muito cobrado em exame de suficiência É cobrado na faculdade É cobrado por tudo quanto é lugar Concurso público É um assunto, assim, fundamental A gente tem que conhecer Não tem como fugir Vamos olhar, então, essa demonstração do resultado do exercício O que é essa tal DRE aí? A demonstração do resultado do exercício Ela é um relatório Tal como o balanço patrimonial Que apresenta, de maneira resumida, as informações relativas aos fatos contábeis Que aumentam ou diminuem o patrimônio da empresa Em outras palavras, a DRE demonstra, de maneira sintética, todos os créditos e débitos recebidos pela conta de apuração do resultado do exercício O ARE Os fatos contábeis que aumentam ou diminuem o patrimônio da empresa São aqueles dos quais decorrem do reconhecimento de receitas ou despesas em contas de resultado Sendo assim, a DRE nada mais é que uma demonstração que consolida os saldos finais das contas de resultado Num determinado período de tempo Ao término do exercício De onde se extrai o resultado líquido dessas alterações Ou seja, os lucros ou prejuízos do período O que ele quis dizer aqui nesse monte de frases técnicas aí, né? O que ele quis dizer? Eu vou resumir pra você A demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE DRE é uma abreviação, né? Da palavra demonstração do resultado do exercício Pra quem não sabe, DRE é isso E ela é uma das demonstrações, assim, obrigatórias, né? Que a gente tem que estar fazendo na contabilidade Por exemplo, tem o balanço patrimonial, né? Que vai aparecer ali os bens, os direitos e as obrigações da empresa E tem a DRE Que ela vai mostrar ali se a empresa está dando lucro ou se ela está dando prejuízo Então a DRE, além de ser obrigatória, ela é muito útil pra gerenciais Você pode usar a DRE pra saber se a saúde da empresa que você está cuidando Ou até da sua empresa mesmo, se você for empreendedor Você pode estar pela DRE analisando se ela está indo bem, dando lucro Ou indo mal, dando prejuízo E como que é feita essa DRE? Você pega as receitas, que são os ganhos da empresa Vai tirando os custos, custos de produção, custos de prestação de serviço, etc E tirando as despesas No final, se sobrar dinheiro, é porque você teve lucro Se faltar dinheiro, é porque você teve prejuízo Então é bem básico aí E muito útil pra gente aí Não precisa ser contador pra ter interesse nessa demonstração do resultado do exercício Qualquer pessoa que tenha interesse em uma saúde financeira bacana É interessante conhecer pelo menos o básico da DRE Pois é muito útil até pra gerenciar finanças da nossa residência mesmo Se você souber usar aí Vale a pena você fazer uma adaptação aí pro seu mundinho aí E usar a DRE Mas vamos continuar aqui estudando aí o que diz a DRE E em razão de sua importância Qual seja apurar o resultado líquido das atividades da entidade Num determinado período de tempo A preparação e apresentação da DRE Ela é obrigatória para as companhias Então, assim como o balanço patrimonial A DRE é obrigatória Sendo assim Além de ser muito útil Mesmo que não fosse obrigatório Eu recomendaria muito o uso da DRE Pois ela traz informações fundamentais Pra saber a saúde da entidade, da empresa Ela é obrigatória Então tem que estar fazendo Tem que ter um contador fazendo essa demonstração aí Belezinha? E obviamente, tal como o balanço A DRE possui uma estrutura padronizada Que deve ser seguida à risca Para que a finalidade da demonstração Marcada pela produção de informações úteis E compreensíveis para os usuários Não fique prejudicada Então, além da DRE ser obrigatória Ela tem ali um padrão Tem uma ordem ali que você tem que fazer Não é colocar a receita onde você quer Colocar o lucro onde você quer Não, ela tem uma ordem Uma ordem lógica pra gente estar seguindo Começa com receita Aí você vai tirando custos Depois você vai tirando despesas E lá na frente você vai apurar o seu lucro Ou o prejuízo Então tem que ter uma ordem A gente vai ver essa ordem certinho aqui No nosso canal Belezinha? Mas é isso Tem um padrão É isso que tem que gravar na sua cabeça Tem um padrão justamente Porque a informação contábil Ela tem que ser compreensível Então tem um padrão a ser seguido E a gente vai analisar aqui o padrão Você vai ver que é bem facinho fazer E esse padrão é tirado de onde? Quem que inventou isso? Bom, ela é baseada em leis É baseada em CPCs Comitês de pronunciamento contábeis E aí vai juntando tudo E a gente chega na DRE Do jeito que ela é hoje E a lei 6.404 de 76 Que é a lei das sociedades anônimas E a lei das SA Ela apresenta em seu artigo 187 Uma estrutura básica para apresentação Das informações contábeis na DRE Que é transcrita a seguir Vamos ver o que diz a lei No seu artigo 187 A demonstração do resultado do exercício Ela discriminará Primeiro A receita bruta das vendas e serviços As deduções das vendas Os abatimentos e os impostos Segundo A receita líquida das vendas e serviços O custo das mercadorias e serviços vendidos E o lucro bruto Terceiro As despesas com as vendas As despesas financeiras deduzidas das receitas As despesas gerais administrativas E outras despesas operacionais O quarto O lucro ou prejuízo operacional As outras receitas e as outras despesas Redação que foi dada pela lei 11.941 de 2009 E por último ali Item 5 O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda E a provisão para o imposto Então continuando aqui Continuei no item 6 As participações de debêntures Empregados, administradores e partes beneficiárias Mesmo na forma de instrumentos financeiros E de instituições ou fundos de assistência Ou previdência de empregados Que não se caracterizam como despesa O lucro e prejuízo livre do exercício E o seu montante por ação do capital social O parágrafo primeiro diz Na determinação do resultado do exercício Serão computados As receitas e os rendimentos ganhos no período Independentemente da sua realização em moeda E Os custos de despesas Encargos e perdas Pagos ou em corridos correspondentes As receitas e rendimentos Então a lei diz que tem que aparecer tudo isso no nosso DRE E como que ficaria isso aí na prática? Na DRE vai apenas as contas de resultado Ou seja, receitas, despesas e custos As contas patrimoniais ficam de fora E vão para o balanço patrimonial Resumindo é isso As contas de resultado vão para a DRE E as contas patrimoniais vão para o nosso balanço patrimonial E você vai ver aqui o que dizia a lei Nada mais é do que está dizendo o nosso amigo Homer aqui Vamos ver como é que fica aqui a nossa DRE Um exemplo de DRE Um modelo aqui Começa ali com o faturamento bruto Receita bruta de vendas de serviços Receita bruta de vendas de serviços Aí você vai tirando as devoluções de vendas canceladas Vai tirando os abatimentos concedidos Vai tirando os impostos sobre as vendas Que são, por exemplo, o ICMS Que incide sobre a venda O ISS que incide sobre a venda COFINS, PIS, PASEP Depois que você tem a receita de vendas E diminui essas deduções aqui Abatimentos, impostos Você vai chegar na sua receita líquida de vendas Aí você tira da receita líquida Os seus custos Você vai chegar no seu resultado operacional bruto Ou seja, o lucro bruto Quando positivo, óbvio, né? Porque se for negativo é prejuízo bruto Ou será? É prejuízo bruto? Eu acho que sim, né? Porque seria prejuízo Geralmente dá lucro aqui, né? Se a saúde financeira estiver ruim Aí seria prejuízo Mas beleza No nosso modelo aqui Demonstra como lucro Aí você vai tirando as despesas operacionais Seja, por exemplo Aqui tem vários exemplos Cada empresa vai ter a sua despesa No exemplo aqui Pode ter despesa comercial Despesa geral administrativa Na prática, no dia a dia Vai ter empresa pequenininha Que é do Simples Nacional Vai ter pouquíssimos tipos de despesa Vai pagar menos imposto Enfim, isso aqui é uma DRE bem genérica Cada DRE Se adapta aí A necessidade daquela empresa Mas Cabe a você Saber que pode cair aqui Tudo isso Tudo isso na DRE E depois Que você vai tirando as despesas comerciais Vai tirando as despesas aqui Você acrescenta as receitas operacionais Que são receitas financeiras Receita de aluguel E por aí vai São essas receitas Que assim, por exemplo É diferente da receita comum Você tem uma empresa Que ela Vamos supor Ela vende mercadoria Então esse tipo de receita de venda Aparece lá em cima E as receitas operacionais Seriam outros tipos de receitas Como por exemplo Essa mesma empresa Que vende mercadorias Ela tem um imóvel alugado Então essa receita de aluguel Esse ganho de aluguel Que ela entra Na ordem da DRE Ela tem que aparecer aqui embaixo Ela pode aparecer aqui em cima Junto com as De venda Entendeu? Então é isso que Diferencia aí Você tem que estar analisando Essas coisas Receita operacional é diferente De receita de venda De serviço Então como é diferente Ela aparece num lugar Diferente da DRE Tranquilo? Aí né Você vai seguindo aqui a ordem Vai descendo Você vai chegar no seu resultado Operacional líquido O lucro operacional líquido Aí você tira outras despesas Você acrescenta outras receitas Você vai chegar no resultado Antes do imposto de renda E contribuição social O famoso LAIR Lucro antes do imposto de renda Daí você tira a contribuição social Sobre o lucro líquido Tira a provisão Para o imposto de renda E você vai chegar no seu lucro líquido Antes das participações Aqui a gente está falando Num caso de uma sociedade anônima Se for uma sociedade pequena Acaba já por aí mesmo Mas a sociedade anônima Que são as sociedades grandes Ela tem que distribuir esse lucro Para os acionistas Para os sócios Então por isso que você vai tirar Aqui as participações Para os debenturistas São aquelas pessoas Que compraram debentures Você vai mandar Parte desse lucro Para os empregados Parte desse lucro Você vai dar para o administrador Outra parte Você vai dar lá Para os acionistas E por aí vai Então aqui a gente está vendo Um caso de uma DR De uma empresa bem grande Uma SA Aí chega no lucro líquido Do exercício Aí mais o número de ações De capital social É o lucro líquido por ação Aqui acaba Isso aqui é um exemplo De uma DRE Segundo a lei 6.404.76 Lei das sociedades anônimas Torna a repetir Uma DRE Que você vai fazer na faculdade Dependendo aí Do nível que você está Ou uma DRE No dia a dia mesmo De uma empresa do Simples Nacional Uma empresa pequena É bem menor Que isso aqui É muito mais simples Isso aqui é bem completo Então geralmente Em concurso público Difícil mesmo Esse da ESAF Escola de Administração Fazendária Que cobra cargos Como da Receita Federal E por aí Vai de Auditor Eles cobram desse jeito aqui Então a gente tem que estar conhecendo Exame de Ciência Também está cobrando desse jeito aqui Então a gente tem que conhecer A grande Como é que é Mas o melhor jeito De fixar isso aqui É fazendo exercício mesmo Só fazendo exercício Que você vai saber A ordem certinha Como é que faz Belezinha? Agora partiu exercitar Como eu disse Tem que fazer exercício Partiu exercitar Aqui o pessoal andando de bicicleta Jogando futebol Olha a bicicleta É bicicleta Tudo quanto é lado Bicicleta de speed aqui E bicicleta do futebol Show de bola então Partiu exercitar Vamos lá Questão é de verdadeiro ou falso De concurso público Questão do CESP Caiu lá no TRE Tribunal Regional Eleitoral da Bahia O cargo era técnico-administrativo De contabilidade O ano foi 2009 Com relação ao conceito Ao objetivo E a composição Da demonstração Do resultado do exercício A DRE das companhias Julgue os itens subsequentes E qual que é esse item? Vamos lá Nas companhias A DRE deve ser apresentada Na forma dedutiva Com os detalhes necessários De receitas Despesas Ganhos Perdas E de forma A definir claramente O lucro ou prejuízo Do exercício Aí Você acha que isso aí É verdadeiro? Você acha que isso aí é falso? Eu vou pedir pra você Pausar o vídeo E tentar responder Na sua humilde residência Daqui a pouco eu tô de volta Enquanto isso Eu vou ficar tomando aqui Um tereré Pra hidratar a garganta Até porque eu falei Bastante nessa aula A gente conversou bastante Então eu tenho direito De tomar um tereré Pra hidratar as cordas vocais Pausa o vídeo Tenta responder Daqui a pouco eu tô de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Vamos ver se você acertou Vamos ver O que que diz aqui Qual que seria a resposta A questão tá certa Já começo adiantando Ela tá certa Por que que ela tá certa? Porque a DR Ela é realmente preparada Na forma dedutiva Você pega as receitas E vai deduzindo Ou seja Vai tirando As despesas Vai tirando os custos Então Ela é dedutiva sim De forma a definir claramente O lucro ou prejuízo do exercício A gente pega as receitas Tira os custos Tira as despesas E a gente vai ver o lucro Ou prejuízo do exercício No final Então O gabarito Tá certa A questão do CESP Certíssima Eles costumam Cobrar bastante questões Assim A bancária CESP De verdadeiro ou falso Então é bom E se acostumando Com esse tipo de questão Partiu exercitar Vamos exercitar de novo Aqui tem a mulher Aqui exercitando No tênis E tem a mulher Aqui nadando Exercitando Eu gosto bastante Desses esportes Então vamos exercitar Minha gente Vamos exercitar Vamos lá Verdadeiro ou falso Na elaboração da DRE As receitas E as despesas Devem ser apropriadas Ao resultado Do período Em função De sua incorrência E da vinculação Da despesa A receita Independentemente De seus reflexos Nas disponibilidades E aí Você acha que é verdadeiro Você acha que é falso Pausa o vídeo aí Tenta responder Daqui a pouco Eu estou de volta E a gente continua exercitando E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Vamos ver se você acertou Vamos lá Essa questão Essa questão é verdadeira Essa questão é verdadeira Maravilhíssima O valor da receita De brincadeiras vendidas Muita conceito Muita teoria Agora vamos ver como é que cobra No exame de suficiência Geralmente é diferente Do exame de suficiência Eles cobram mais Para você fazer a DRE Mesmo ali Então vamos lá Vamos analisar aí Com o Justin Bieber Como é que resolve Esse tipo de questão aí Segundo exame de suficiência 2015 Prova de bacharel É a questão que eu escolhi É a questão número 1 Então a questão é Cheirando a leite Questão quentinha Foi dada no segundo exame De suficiência De 2015 O assunto DRE Você viu Já começou com a primeira questão Foi cobrar a DRE Vamos analisar aí juntos Questão 1 Uma sociedade empresária Apresentou em 31 de 12 de 2014 Os saldos abaixo Extraídos do balancete De verificação Aí tem aqui A coluna do lado esquerdo Com as suas contas Por exemplo Que banco Conta movimentos Stock de mercadorias Receita bruta de vendas Etc E do seu lado direito Seus respectivos saldos Depois ele pergunta aqui Com base nos dados apresentados E desconsiderando-se Os tributos sobre o lucro O resultado líquido do período É D A letra A fala que é 75.450 A B já fala que é outro Ele quer saber o resultado líquido Do período Quer saber o finalzinho Da DRE E qual que é Esse resultado líquido Do período aí Desconsiderando Os tributos sobre o lucro Por exemplo Se considerando imposto de renda Se considerando Essas coisas Esse SLR Vocês consideram tudo isso A gente vai fazer Uma DRE bem simples Aqui então Receitas Menos custos Menos despesas O que sobrar ali É o que ele quer aqui Belezinha? Então Eu vou pedir pra vocês Pausar o vídeo Tentar responder E daqui a pouco Eu tô de volta Pra dar uma dica Pra vocês aí Belezinha? E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Bom Comprometido Eu ia voltar aqui Pra dar uma dica Caso você não conseguiu Sair do lugar A primeira dica é a seguinte Tem que estar separando As contas patrimoniais Das contas de resultado Ah, mas nem sei O que é isso Professor O que é isso? Contas patrimoniais São aquelas contas Que vão aparecer No balanço Patrimonial Conta patrimonial Aparece no balanço Patrimonial E as contas de resultado Aparece no resultado Do exercício Ou seja Nossa DRE Então a gente tem que separar Uma da outra Tem que diferenciar Por exemplo Banco conta movimento Isso aqui É uma conta que figura No nosso balanço patrimonial Quem nunca viu A conta banco Aparecendo no balanço patrimonial Se você nunca viu Olha a aula anterior Que já foi gravada Aqui no canal Você vai ver Que a conta banco Conta movimento O banco Ele vai aparecer No balanço patrimonial Aparece no ativo Banco aparece no ativo Banco é ativo Estoque de mercadoria É ativo também Então aparece no balanço Como a gente está fazendo DRE A gente nem vai usar Essas contas aqui Então você pode fazer um X Você não vai usar Essas contas O que você vai usar aqui Você vai usar As contas de resultado O que é contas de resultado Como eu já disse Contas que aparecem Na nossa demonstração Do resultado Demonstração do resultado Do exercício A DRE E o que mais na DRE Receita, custos e despesas Vai só isso Aqui então Como é uma receita Eu marquei de verde Aqui Receita bruta de vendas Vai Custo das mercadorias vendidas Vai É custo E CMS sobre venda Ele é um imposto CMS sobre venda É um imposto É uma despesa É uma despesa de imposto Então vai também PIS sobre faturamento Vai também E CMS recuperar Não vai Isso aqui não vai Gente Isso aqui é coisa De balanço patrimonial Pessoas confundem muito Mas toda vez que tiver Aqui a recuperar É porque você vai recuperar Você vai recuperar É um direito seu De recuperar Esse CMS Vai ter um crédito Para recuperar Então CMS recuperar É coisa de balanço patrimonial Pisa recuperar A mesma coisa Confisa recuperar Também É um direito Da empresa A recuperar Esse crédito Que então Ele aparece ali Em outro lugar Não vai aparecer Então não confunda Aqui CMS recuperar Com CMS sobre venda CMS sobre venda É uma despesa de imposto CMS recuperar É um crédito de imposto Então nem vai Para a DRE Isso aqui Então a gente não vai usar Devolução de vendas Devolução de vendas Vai para a DRE Sempre Devolução de vendas Ele aparece Com o valor diminuindo Ali A nossa DRE Duplicado a ECB Não vai Duplicado a pagar Não vai Despesa com salário Vai Como o próprio nome já diz Comissão de vendedores Se você paga uma comissão Para os seus vendedores É uma despesa Para a empresa É uma despesa Você pagar uma comissão Então vai também Despesa de juros Vai para a DRE Receita de juros Vai E o resto não vai Vai tudo para o nosso Balanço patrimonial Então você nem vai usar Essas contas Então o primeiro passo Para você fazer É diferenciar Uma conta da outra Marcar o que você vai usar E excluir o que você não vai usar Repare que no exercício Exame de suficiência Eles cobram tudo junto Então é justamente Para te confundir Se você coloca Aqui já Um CMS recuperar No meio Ou um capital Subscrito no meio Aí você já nem vai achar a resposta Então você coloca contas a mais Que você não vai usar E você tem que saber Diferenciar o que você vai usar E o que você não vai usar Esse é o primeiro passo Então Dada essa dica Eu peço para vocês Pausar o vídeo Tentar responder Daqui a pouco estou de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Bom Como já foi dada a dica Você tinha que separar as contas Para facilitar a resolução do exercício Coloquei do lado esquerdo A DRE Do lado direito A solução Coloquei no seu lado esquerdo Do lado direito A resolução Vamos lá Então Como já foi falado A DRE tem uma ordem Uma ordem a ser seguida E a gente começa sempre Com receita bruta de vendas Ali em cima Então o primeiro passo Eu tirei a receita bruta de vendas Daqui do anunciado E coloquei aqui em cima No valor de 420 mil reais Depois No nosso anunciado Ele vinha aqui o custo Só que na ordem da DRE É errado você colocar o custo Primeiro você tem que ir Tirando as deduções Da receita Então Eu vim tirando o ICME Sobre vendas No valor de 71.400 Depois eu vim tirando o PIS Sobre faturamento No valor de 6.930 O COFIN Sobre faturamento No valor de 31.920 E as devoluções Sobre vendas No valor de 10.000 Então Cada vez que você tira a receita Menos as suas deduções Da receita Você vai chegar Na sua receita líquida De vendas Menos o seu CMV Que é o custo das mercadorias vendidas Você tira aqui o custo das mercadorias vendidas Você vai chegar No seu lucro bruto Então Repare que tem uma ordem Primeiro você tira O CMV E só depois você tira as despesas Do lucro bruto Você tira as despesas Aqui Despesas com salário No valor de 32.000 Menos comissões de vendedores No valor de 18.000 Estou apenas copiando aqui O denunciado Jogando no nosso DRE Menos 1.700 A despesa de juros Mais receita de juros No valor de 2.600 Repare que Como já foi explicado aqui na aula A receita de juros Ela é diferente Da receita bruta de vendas Então ela aparece lá embaixo Da DRE Ela aparece lá em cima Essa é a ordem Que a lei E os CPCs diz Então eu não posso fazer nada É a ordem A ordem é assim mesmo Então Você tem que estar organizando E chegando aqui no final Você vai chegar no seu resultado líquido Antes do Dos tributos sobre o lucro Que é justamente O que ele pergunta aqui pra gente Se ele perguntasse Qual o resultado líquido Depois dos tributos Aí você tem que fazer um cálculo Pra tirar imposto de renda Tirar CSLL Não é o caso aqui Ele não quer nem que você Faça esses tributos sobre o lucro Então o gabarito da questão É a letra C De Corinthians Corinthians campeão 2015 Exa campeão brasileiro Exa campeão brasileiro Não é à toa Não é à toa Que deu C de Corinthians Ele foi campeão ontem E parabéns ao Corinthians E essa questão aqui Não foi escolhida por acaso Minha gente Não foi escolhida por acaso O gabarito da letra C E é de Corinthians Não foi escolhida por acaso Ou foi coincidência Aí cabe a você saber Mas então é isso Minha gente O gabarito da letra C É de Corinthians Então a DRM Ela é muito simples Ela tem uma ordem A se fazer Ela começa com receitas Vai tirando suas deduções Vai sobrar Receita líquida de vendas Tira os custos De mercadoria vendida E os custos Em geral Vai sobrar o lucro bruto Você tira as despesas Vai sobrar Acrescenta receitas Outros tipos de receitas Como receitas financeiras Receitas de juros De aluguel, etc Aí você vai chegar No resultado líquido Antes dos tributos Sobre o lucro Se tivesse que fazer Imposto de renda Você ia tirar o imposto de renda Ia chegar no resultado final Da DRM E se tivesse que distribuir lucros No caso de sociedade anônimas Você faria os cálculos Para distribuir Parte de dividendos De debêntures E aí já é outra história Mas a DRM no caso Basicamente é isso aqui Você vê que não foge Do modelo que foi explicado É isso Então é uma coisa Bem tranquila De fazer Tem que praticar bastante Exercitar Eu recomendaria você Pegar esse exercício Refazer Tem outros exercícios De DRM já Aqui no Contabilidade TV Que vale a pena você conferir E exercitando Minha gente É fácil É a mesma coisa sempre É sempre a mesma coisa Não tem segredo Belezinha Tranquilo Se ficou com alguma dúvida Mande aí um e-mail Ou deixa aqui nos comentários Mesmo no YouTube Vou ter o maior prazer Em responder Vamos agora Falar um pouquinho Sobre as apostilas Em PDF Apostilas em PDF Que eu desenvolvi Para vocês Do canal Contabilidade TV Vale muito a pena Tá comprando Cada apostila custa R$25 Todos os temas E dos anos de suficiência Que são abordados aqui Contabilidade geral Auditoria Contabilidade de custos Apostila de ética Controladoria Análise das demonstrações contábeis Direito tributário Departamento pessoal E questões comentadas Todas elas saem a R$25 Se você fosse comprar Todas elas a R$25 Você iria pagar Às vezes R$25 Mas se você comprar O pacote 10 Que são todas elas juntas Você ganha um desconto E paga apenas R$169,99 Ainda leva grátis NBCTG E provas e exames de suficiência Para você poder treinar E ainda tem o suporte Que nenhum curso Garanto para você Que nenhum curso te dá São os vídeos gratuitos Do YouTube Que você já assiste Aqui no canal Então é um curso-benefício Muito barato E você vai ter a ganhar Só Vale muito a pena Tá adquirindo Eu recomendo você Estudar mesmo É pelos vídeos E usar as apostilas Como uma consulta Um complemento É um complemento Uma coisa ajuda a outra E não exclui a outra Também Não vou dizer Para você não estudar Por outros livros Que eu não disponibilize Para você Por outros canais No YouTube Recomendo estudar sim Porque o conhecimento Tem que ser buscado Em várias fontes Mas com a apostila Você vai aprender bastante E vale muito mais a pena Do que você investir Em um curso caro Porque as vezes O curso caro O cara fica lá Só passando slide ali Não explica nada Você não aprende nada E paga bem mais caro Que você vai pagar Nessas apostilas aqui E os depoimentos São diversos Eu não vou nem ler aqui Mas são diversos O pessoal gosta muito Se você ainda tem dúvida Quanto a qualidade Ou se vai receber Essa apostila Tem uma dúvida Lê no YouTube Os comentários Lê no Facebook Ali Você vai ver O pessoal Fazendo um feedback Bacana Não tem Não tem Não é nem eu Que estou falando Isso é o pessoal Que está falando Que é bom O mesmo negócio Então a voz do povo É a voz de Deus E como você compra Você manda um e-mail Para contabilidatetv.com Essa vermelhinha aqui E fala assim Ah, eu quero comprar As apostilas Aí eu vou te mandar Um catálogo Para você falar Qual apostila você quer Você escolhe Se você quer E depois Você me responde Aí eu vou ver Qual que você quer Vou te passar o preço Você paga ela no banco E em seguida Você recebe Um e-mail mesmo Então é muito fácil Você não precisa nem Esperar o correio Correio que vive Entrando em greve Essas coisas todas Você não precisa Não se preocupar Porque a gente vai usar O correio eletrônico Não é mais que negócio Correio de Sedex Não está com nada É muito lento É caro Vamos usar o eletrônico Porque é rápido E é grátis É isso aí Então é isso Galera Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Parabéns ao Corinthians Campeão brasileiro Ex-campeão brasileiro E vamos aí Continuar estudando Tem que melhorar Muita coisa Na contabilidade Só estudando Que a gente pode Cobrar alguma coisa A gente pode exigir Salário maior A gente pode Cobrar mais caro Pelos nossos serviços Enfim É tudo isso Tem que ter qualidade Se você não tem qualidade Se você não tem qualidade Você vai falar o que Vai falar o que Então você tem que melhorar mesmo Cada dia é um aprendizado Vale a pena O conhecimento Deve ser compartilhado E é isso aí Minha gente Deus abençoe Pois sem Deus Não somos ninguém Todo conhecimento Vem de Deus Valeu galera Fui Vem de Deus